Tenho sede Estás de barriga cheia, lembra-te de mim Eu estou muito faminto, não suporto mais viver Dá-me um pouco de comida, dá-me um pouco de beber Dá-me um agasalho pra que eu possa viver Deus dará recompensa quando isso acontecer Não adianta ir à igreja que está em oração Se não sabes compartilhar o que tens com teu irmão Deus dará recompensa pra quem repartir o pão Dá-me um pouco de comida, dá-me um pouco de beber Dá-me um agasalho pra que eu possa viver Deus dará recompensa quando isso acontecer Não adianta ir à igreja que está em oração Se não sabes compartilhar o que tens com teu irmão Deus dará recompensa pra quem repartir o pão Deus dará recompensa pra quem repartir o pão Obrigado.